Muito boa noite pra você meu amigo, muito boa noite pra você minha amiga por aqui Eu mesmo, Denivaldo Oliveira, juntamente com o cinegrafista do Helio Cândido, Gato de Botas E nesse exato momento a gente começa o nosso plantão Falando a respeito de um grave acidente que aconteceu ali no aterro sanitário Que fica ali na estrada, onde infelizmente um pai de família, um trabalhador Acabou falecendo após ser esmagado ali no local E você vai ver nas imagens, são imagens extremamente chocantes E triste para a família desse senhor que já foi identificado sendo Hugo de Souza Castelo Branco Trinta e nove anos Ele morreu durante esse acidente que aconteceu ali no aterro sanitário Nesse exato momento a gente traz pra vocês essas informações a respeito desse grave acidente A nossa equipe de reportagem leva pra vocês essas informações Tudo aconteceu ali por volta das dezesseis horas e quarenta e cinco minutos No momento esse senhor, identificado como Hugo de Souza Castelo Branco, trinta e nove anos As informações, ele prestava serviço a uma empresa, a Helio Gestão Empresarial Que prestava ali serviço para a empresa Ou melhor, que ele prestava serviço para a empresa, né? A Helio Gestão Empresarial Ele estava descarregando o lixo Ao acionar a trava para baixar a caçamba Ela desceu com a força e caiu sobre a cabeça da vítima que morreu na hora Você vai acompanhando no momento que a perícia sai ali do local Agora são imagens extremamente fortes E aí a gente precisou desfocar, gente Nós precisamos desfocar essas imagens Respeitando a política de qualidade do Facebook e também dos familiares Tá aí, olha aí, ó Infelizmente a carreta acabou caindo ali Baixando, né? Na cabeça do trabalhador Identificado sendo o senhor Hugo Souza Castelo Branco, trinta e nove anos A perícia criminal foi até o local Fazer ali os procedimentos Como vocês podem acompanhar nas imagens São imagens extremamente tristes, né? Para a família, com certeza Do senhor Hugo, né? Ele que estava trabalhando Sexta-feira, querendo voltar para casa Infelizmente aconteceu esse grave acidente Tudo aconteceu Aí por volta das 16 horas e 45 minutos O aterro sanitário fica bem ali na Quem vai para a estrada A BR 174 Onde, infelizmente, o trabalhador acabou perdendo a vida dele Mais uma vez O nome dele é Hugo de Souza Castelo Branco Ele tinha trinta e nove anos Acabou perdendo a vida dele Segundo informações Nada puderam fazer aí pelo trabalhador Em vista que a caçamba acabou descendo em cima da cabeça dele Aí, meu amigo, é toneladas e toneladas de ferro, né? E aí não tem como, né? Não tem como ali a pessoa se safar Lamentavelmente Mais um pai de família Que acabou perdendo a vida dele De uma forma tão triste E uma forma tão dolorida para a família Segundo informações Tudo aconteceu aí por volta das 16 horas e 45 minutos O trabalhador foi identificado como Hugo de Souza Castelo Branco Trinta e nove anos Tudo aconteceu ali no aterro sanitário Que fica no quilômetro 19 da AM-010 Hugo prestava serviço A empresa Aérea Gestão Empresarial Estava descarregando o lixo Quando aconteceu o acidente Segundo informações também preliminares O trabalhador acionou ali o mecanismo Que trava para baixo a caçamba do caminhão No momento em que realizava suas atividades No entanto, a caçamba desceu com muita força E acabou atingindo a cabeça do Hugo Que foi esmagado aí pela estrutura pesada aí da carreira No momento, a gente traz para vocês Essas informações Informações tristes Lamentavelmente, mais um pai de família Que tem a vida dele num formato tão cruel E brutal Muito boa noite para você que acompanha a nossa transmissão Mandando um abraço todo especial A todos que estão participando Aqui na nossa transmissão A Reinalda Galvão participando aqui com a gente O nosso querido amigo Juliano Fernandes Ana Gomes Rose Dias Meu Deus, já estava falando aqui A Rita Cássia Nesse momento nos acompanhando A Rita Cássia Nos acompanhando também Gente, e assim a gente finaliza a transmissão Os familiares do senhor Hugo Os nossos mais sinceros sentimentos Esse momento de dor Momento de tristeza É lógico que a família não esperava Esse acontecimento Sabemos que ninguém está preparado Para uma morte dessa tão repentina A família com certeza está sofrendo Mas a família do senhor Hugo Os nossos mais sinceros sentimentos Sinto-se abraçado aqui por mim E por todos da equipe Aqui da Rede Onda Digital Não é fácil perder alguém De um formato tão triste Os nossos mais sinceros sentimentos As imagens foram dele Do Hílio Cândido Gato de Botas A reportagem foi de Danivaldo Oliveira Para a Rede Onda Digital Tchau